E você já notou redução, gente, no preço dos combustíveis? Pois é, com a redução do preço anunciado aí na semana passada pelo governo federal, o PROCON saiu às ruas de Três Lagoas para fiscalizar os postos de combustíveis, né? Para saber se os preços realmente chegaram às bombas. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente. E nesta semana foi uma semana de fiscalização aos postos de combustíveis para verificar se a determinação nacional de redução aos preços foi cumprida. Aqui em Três Lagoas, o PROCON de Três Lagoas esteve nas ruas justamente para verificar se houve essa redução. Sobre este assunto eu converso agora com Luna Viana, diretor do PROCON de Três Lagoas. Luna, qual foi o cenário que os fiscais encontraram aqui nos postos de combustíveis de Três Lagoas? Como nós já vimos prevendo o que ia acontecer, eu antecipei, eu fiz uma pesquisa antes, nós fizemos uma pesquisa antes para ver o preço que estava normal, o preço de duas semanas, uma semana atrás. Aí a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, enviou através do Ministério da Justiça um ofício para a gente fazer esse acompanhamento. fizemos a outra pesquisa, terminamos essa pesquisa ontem, justamente para verificar se houve mesmo a queda dos preços. E houve, houve, gradativamente está caindo, porque o problema são as distribuidoras. Vamos supor, se uma distribuidora tinha um estoque grande lá, ela não vai baixar aquele preço daquele estoque imediato, então vai ser aos poucos. Então nós vamos acompanhar, fazer outras pesquisas mais para frente para ver se realmente houve a queda no limite que eles estão pedindo. E eles pediram para todo o Brasil, todos os municípios, mandar esse relatório, porque através desse relatório eles vão ter um preço médio do combustível no Brasil. Isso é importante. O nosso campo grande é mais baixo que aqui, não tem como, porque vai lá para depois vir para cá. Então acontece que o transporte encarece. Mas a partir do momento que nós tivermos uma paridade, uma igualdade de estados, que vai ser o imposto, o ICMS vai ser igual para todos, aí o preço vai equilibrar. Mas estamos acompanhando. E o problema é distribuidora, foi o que eu disse para eles. Fiscaliza a distribuidora, nós não podemos, mas o governo federal pode fiscalizar a distribuidora. Não adianta concorrer atrás e barrar na distribuidora. Agora, Luna, houve algum posto aqui em Três Lagoas que foi notificado? Não, todos eles baixaram o preço, todos tiveram a baixa de preço. Inclusive, nós vamos esperar mais uma semana, caso a distribuidora já normalizou o preço, nós vamos pedir nota fiscal de compra para fazer uma comparação. Qual é o próximo passo agora que o Procon vai adotar diante dessa determinação? Amanhã nós estamos enviando para Brasília todo o relatório e aguardar a posição deles sobre a distribuidora. O problema é distribuidora. Não adianta eu cobrar o posto se a distribuidora não baixou o preço. Então, eu tendo a nota da distribuidora, eu sei que o preço ainda está na distribuidora. E quem fiscaliza, aí vai entrar até a Polícia Federal, nessa jogada toda vai ser mais complexo. Agora, Luna, outra questão é o gás de cozinha. Foi também fiscalizado? Vai ser fiscalizado? Sim. Hoje, cedo, os fiscais já estão na rua para fazer a pesquisa do gás, para a gente comparar com o anterior. Se houve a baixa, mas vai ser fiscalizado, sim. Aqui em Tres Lagos, o preço médio é de R$ 120,00. Esse é o preço correto mesmo que deve ser colocado em prática ao consumidor? Esse era o preço que estava correndo antes. Ele deve ficar em torno de R$ 100,00 a R$ 110,00 nessa faixa. Voltando a sobre o assunto dos combustíveis, é uma redução de centavos, mas ela é gradativa? Ela é o que eu falei, a distribuidora que vai comandar essa baixa, porque eles falam até R$ 30,00, mas tudo depende da distribuidora. Nós estamos limitados à distribuidora, tanto o PROCON como os postos. Está certo, Luna. Muito obrigado pelas informações. Então está aí o PROCON de olho nessa determinação da redução dos preços nas bombas aos consumidores. Volto aos estúdios.